Se revela a santinha, sensualiza a santinha, empina a bundinha, desce santinha, sobe santinha. Se revela a santinha, sensualiza a santinha, empina a bundinha, desce santinha, sobe santinha. Em casa ela é santinha Na pista ela enlouquece Aquele rostinho quietinho A noite desaparece Então vai Se revelar e mostrar quem você é Especialista vai sair na pontinha do pé Se reencontrar com as amigas Faz o que bem quer Então vai Se revelar e mostrar quem você é Especialista sai na pontinha do pé Se reencontrar com as amigas Faz o que bem quer Se revela santinha Sensualiza santinha Desce santinha Sobe santinha Se revela santinha Sensualiza santinha Desce santinha Sobe santinha